A polícia militar apreendeu um colete balístico da noite de ontem no Parque das Indústrias, Zona Leste de Londrina. Ninguém foi preso. A apreensão do colete aconteceu depois de uma denúncia anônima, que dava conta de que em uma chácara localizada no Parque das Indústrias Leves, haveriam pessoas traficando drogas e entregando para um terceiro, que estaria em um veículo palio. Tudo começou quando uma pessoa ligou para o 181, que cai lá na cidade de Curitiba. É uma denúncia que deve ser estudada, analisada, coletada as informações para que a polícia consiga agir. Mas porque a denúncia estava dando conta de que o crime estava em andamento, a pessoa foi orientada a denunciar para o 190. E através do 190 foi repassada para as equipes de Rádio Patrulha, que pediram apoio da Rotam e do Choque para realizar abordagem a um veículo branco, que estaria levando essas drogas da casa e, naquele momento, estariam preparando esses entorpecentes para serem comercializados. Cada viatura foi para um canto, realizando dirigências e, infelizmente, dentro da casa, que a princípio teria uma movimentação, não foi encontrado nenhuma pessoa. A princípio, essas pessoas se evadiram, largaram tudo para trás, mas levaram os entorpecentes. Diversos apetrechos que são utilizados para o preparo da droga foram encontrados e, em cima do sofá, estava esse colete balístico. Diversos documentos de pessoas suspeitas foram encontrados, foram apreendidos e agora estão constados no boletim de ocorrência. Os PMs acreditam que o grupo esteja envolvido em crimes do chamado Novo Cangaço. Olha, esse colete é bastante característico e peculiar. Ele é de cerâmica. Não é qualquer pessoa que tem um colete desse aí. Tanto é que só forças especiais da polícia têm acesso ou a posse desse tipo de equipamento de segurança. Esse material é caro e, geralmente, segundo denúncias, segundo investigações, está em posse de criminosos de alta periculosidade que estão envolvidos em domínios de cidade e, principalmente, no Novo Cangaço. Então, essas pessoas que são suspeitas de terem a posse desse colete que foi apreendido, são pessoas que podem ter envolvimento e participação em uma quadrilha altamente perigosa e especializada. Agora fica a cargo da Polícia Civil investigar quem eram os proprietários desse colete e terão apoio exclusivamente também da nossa P2. 5º Batalhão e 30º BPM estarão auxiliando e subsidiando as investigações e, é claro, que nós estamos buscando por informações a respeito das pessoas que estavam naquela casa, no Parque das Indústrias, que, conforme denúncia, estariam envolvidas com crime de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, esses coletes balísticos possuem um número de série que contribui para a identificação e a origem desses objetos e, também, se eles foram frutos de furto ou roubo. O colete balístico tem que ter um número de série e, através dessa identificação, a Polícia Civil poderá fazer investigações para ver a origem. Pode ser que se trate de material furtado ou roubado de alguma empresa de segurança e isso deve ser verificado. Ninguém foi preso na ação policial. Dentro do imóvel, também foram encontrados uma faca com vestígios de maconha, uma balança de precisão, uma agenda com anotações da contabilidade do tráfico e, também, um rolo de papel filme, além de um notebook.